Pessoal, elástico corrente ou elástico em cadeia faz parte do dia a dia do ortodontista, não é verdade? Mas não são todos iguais não, tá? O seu vive quebrando, ou então não tem memória, você estica e depois já percebe que ele não volta mais pro lugar, não vai ter eficiência, ou até mesmo fica mudando de cor, acumulando aquela sujeira toda do paciente, não é? Aquilo dali é muito ruim pra o nosso consultório, seu paciente deve odiar se você tá passando por isso. Então fique ligado nessa dica de hoje oferecida pela American Orthodontics. Eu quero falar aqui pra vocês hoje da Plastic Chain da American Orthodontics. Um elástico em cadeia exclusivo, com cores variadas, vai agradar toda a criançada no seu consultório, também tem cores um pouco mais neutras pra agradar os seus pacientes adultos, mas o mais importante da Plastic Chain é que ela é hipoalergênica, é isso mesmo, ela é livre de látex. E olha, a American Orthodontics quer convidar você pra conhecer a Plastic Chain e adquirir nesse mês, com condições exclusivas, no site que eu tô mostrando aqui pra você agora, e esse mês com frete grátis. Então, não passe mais sufoco, se você tá tentando fechar um espaço e aquele espaço não tá muito bom, será que aquele elástico corrente é legal mesmo? Mudando a cor muito facilmente. Será que o problema não é com o elástico que você tá usando? Então, não marque bobeira, use o Plastic Chain da American Orthodontics. Então, vai no link na descrição do vídeo aqui, vai obter mais informações sobre a Plastic Chain, são cores lindas. E também, você pode procurar o link aqui, também na descrição do vídeo, pra ir direto ao site, highplus.com.br, e adquirir, você vai receber aí na sua casa, esse mês, com exclusividade, do frete grátis. Tá gostando? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Inset no YouTube, pra você receber aí em sua casa, todas as novidades da ortodontia que vão acontecer esse ano, dessas mega empresas parceiras do Inset, seus produtos maravilhosos que vão facilitar a sua vida no consultório, e claro, muitas videoaulas, muito conteúdo, muitas entrevistas, muito evento ao redor do mundo, que eu vou participar e vou levar pra você em sua casa. Basta se inscrever, apertar no sininho, e onde eu estiver no mundo que aparecer algum conteúdo bacana, você vai ser notificado pra assistir naquele momento, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, um beijão e até o próximo vídeo do Inset! Tchau! E aí 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 E aí